Tem tu vai tu mesmo É um repórter que vale por dois Impressionante É um repórter que vale por dois Salso, pobreza bondosa Garçom, olhe pelo espelho A dama de vermelho Que vai se levantar Note que até a orquestra Fica toda em festa Quando ela sai para dançar Ele veio a viagem inteira ouvindo isso aí E o culpado fui eu Da separação Um morro de ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixa no salão Meu Deus Eu mesmo sou obrigado a admitir que isso é muito ruim É isso Se eu pudesse anunciar Uma gravação de um CD do Carlos Ferreira Vai chover hoje Tá, ficou alto esse ar agora Só um pouquinho Só um pouquinho Daqui a pouco começa o barulho da galera Tá bom A testa aumenta Que isso Abrem-se as cortinas Começa o espetáculo Balão subindo Balão descendo O fogo no boné do guarda E o fogo no boné do guarda É o dos barcelos E o... Estão misturando É fogo, é fogo, né É fogo, é fogo, é fogo Isso meia hora depois da tecida tá gritando no fundo Do Fiore Tá bom! Táindo, foi E o que for é que você... É fogo, é fogo! Pra ficar e o segundo Com o segundo Com o segundo Com o segundo Com o segundo